Me chamou a atenção a escolha dos participantes, não só pessoas experientes e qualificadas, que conhecem o tema não só academicamente, mas também do ponto de vista prático, mas uma coisa que nem sempre se vê no Brasil e em outros países, a escolha de uma diversidade de pontos de vista. Então o debate será certamente muito rico, porque há críticos do governo, há defensores das posições oficiais, há diferenças estratégicas do ponto de vista. Eu pessoalmente considero que o Brasil tem uma política comercial forte, pode ser criticada por vários ângulos, mas o Brasil tem uma posição internacional, é um global player, sempre foi um global player, e fez muito bem, no meu entender, no governo Lula, de afastar certas propostas que faziam a América Latina, notadamente a ALCA, a área de livre comércio das Américas. Foi uma grande vitória do ministro Celso Morim, do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, no primeiro governo Lula, de evitar que o Brasil caísse nessa armadilha. Porque o que se chama hoje de negociação comercial, de acordo de livre comércio, é na verdade muito mais do que isso. Não é apenas eliminação de barreiras, mas é um conjunto de medidas de regulação, de acordos sobre regulação, que afeta amplos copos das políticas públicas e reduz potencialmente, de maneira grave, a autonomia das políticas econômicas nacionais. Então, alguns países foram obrigados a aceitar esse tipo de acordo, México, por exemplo, aqui na nossa região, Colômbia, Peru, Chile, optaram por fazer esse modelo de inserção comercial, mas o Brasil mantém a sua independência. O Brasil, juntamente com os BRICS, China, Índia, Rússia, Brasil, África do Sul, são países de grande porte, principalmente os quatro BRICS originais, que têm condições de ter uma autonomia, ter relações comerciais com todos os países, inclusive os avançados, sem se subordinar a modelos de negociação que são profundamente danosos à autonomia desse país. Então, nós temos que discutir profundamente, por exemplo, e de maneira transparente, essa negociação atual entre o Mercosul e a União Europeia. As rodadas anteriores dessa negociação não me pareceram muito promissoras, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, durante o governo Lula, não chegaram a lugar nenhum. Se for para avançar, é preciso tomar muito cuidado para que negociações ditas de livre comércio não interfiram excessivamente na autonomia brasileira e para que as negociações comerciais com a União Europeia sejam, de fato, equilibradas. Se nós vamos dar mais acesso ao mercado brasileiro e ao mercado do Mercosul, aos europeus, que os europeus mostrem capacidade de dar mais acesso aos nossos produtos, inclusive no que diz respeito a produtos agrícolas, que são fortemente protegidos pelos europeus. Obrigado.